Olá meus amores, meus queridos lindos, é a Renatinha, altamente online aqui, falando com você da nossa segunda edição do Calango Stadium Brasília Distrito Federal. Renatinha está aqui com o atleta Vitor, conhecido como o Cobra, é isso mesmo, da equipe. É uma fauna, é cobra, é naja, é tanta coisa. Está aqui ó, a Najinha, essa super mulher, não tem super homem? Essa é uma super mulher, depois eu te conto o porquê. Ela, que treinou esse atleta aí, da equipe naja, que lutou categoria 37 quilinhos, é o Vitor Cobrinha. E você pergunta para a Renatinha, por que o Vitor venceu esse combate? Meus amores, os golpinhos dele simplesmente entraram muito limpinhos e muita cadencinha. E quem vai falar disso comigo é ele. Tudo bem, Vitor? Tudo. Vitor, uma pergunte antes de qualquer coisa, por que o seu apelido é o Cobra? Ah, porque a nossa... o nosso CT, o nome dessa daqui é Najinha. Aí ela botou o nome do Najinha do Cobra. Olha só, essa Renatinha ia perguntar para você. O que você tem da Cobra? A esperteza da Cobra? O veneno da Cobra? O bote da Cobra? O que você tem da Cobra? Quando você vai lutar? O bote. Bote, olha só! Vitinho, conta para a Renatinha. O que você achou da sua luta? Conta dela para a Renatinha. O que você achou do seu adversário? Deixa eu te ouvir, vai. Ah, meu adversário não era muito ruim, também não muito bom. Mas ele conseguiu acertar dois chutes no meu rosto. Mas eu consegui cadenciar. E mandei tipo para afastar ele. E mandei um Manu e Matron. Olha só que bonitinho, todo erudito. Tem gente por trás disso aí, ensinando isso aí para ele. Vitinho, quem hoje merece com você essa vitória? Que merece um abraço apertado para agradecer tudo que você hoje... o que está acontecendo hoje com você? Porque você venceu. Olha o tanto que você hoje é importante para nós. Ah, primeiramente eu quero agradecer a minha professora de Maitai, porque é ela que me dedica para eu vir aqui e fazer meu máximo. E também quero falar sobre o meu primo Eric, que ele vai fazer a 15ª luta dele. Aí eu só quero mandar também, muito obrigado para o Instituto Menos de Meio. O Instituto Menos de Meio que ajudou a apagar essa luta minha aqui. Aí eu quero mandar um salve para eles. Acabou? Fala baixinho. Imagina, conta aqui para a Renatinha. Esse projeto social, eu realmente vi aí a importância que você tem aqui hoje para o nosso evento. O Mazinho até emocionou vocês ali no ringue. Me fala um pouquinho de forma bem abrangente para depois a gente focar na luta. Deixa eu te ouvir um pouquinho, coração, vai. Então, o nosso projeto social, ele se chama Anjos de Luva. Fica localizado na Vila São José, na Vicente Pires. Hoje a gente atende cerca de 60 crianças entre 4 a 15 anos de idade, as quais fazem aulas de Muay Thai e de Kickbox. Naginha, como é que isso funciona? Chega todos os dias, está o horário, você chega no local. Como é que você faz para reunir essa turminha? Deixa eu conhecer um pouquinho a prática de como é que funciona essa questão. Aonde isso acontece? É em alguma escola? É em algum espaço? Deixa eu te ouvir. Eu tenho um espaço alugado, né, que eu mesmo mantenho o projeto com o valor do meu trabalho, porque lá é totalmente gratuito, nenhuma criança paga mensalidade. E o meu CT, ele é aberto somente para o projeto social, não tem alunos que sejam comercial, né, o que a gente chama, para manter o valor do aluguel. E eles têm aula quatro vezes por semana, durante uma hora e meia, que é o momento que a gente prepara eles para as competições, prepara eles para poder fazer os treinamentos mesmo, tanto no Kickbox quanto no Muay Thai. Semana passada nós tivemos presentes no evento Kickbox em Brasília, com 43 atletas, todos praticamente do projeto, e todos eles saíram vencedores e conseguiram voltar para casa com uma outra esperança, né. E hoje a gente está aqui mais uma vez para isso, para poder trazer uma esperança nova para eles, todo dia é o que a gente tenta quando abre as portas lá do CT. Naginha, o que isso traz de bom para você como pessoa, como ser humano, como mulher? Deixa eu te ouvir. Bom, eu acredito, assim, eu também tenho meus filhos, né, biológicos, e eu acredito que eu estou conseguindo formar cidadãos melhores, para que quando meus filhos também forem adultos, eles também tenham pessoas melhores para conviver. e eu saber que eu consigo influenciar a vida deles positivamente, que eu consigo ser uma referência, que quando eles estão sozinhos e eles não tem com quem contar, eles me ligam, me procuram, e que o projeto hoje é o meio de distração deles mesmo, né, de quebrar uma corrente de violência, seja doméstica, seja familiar, e a gente consegue fazer isso através do projeto. Então, assim, eu uso isso como meios, acredito que eu seja um instrumento nas mãos de Deus mesmo, para poder mudar a vida deles. Como diz a cantora Pitty, a Renatinha te adora e te acha foda. Olha só, Renatinha, e agora vamos falar dessa luta, desse pequeno combate aí que chamou a atenção aqui do nosso evento. Deixa eu ouvir agora você como córner, treinadora, vai. O Vitor, ele é um atleta muito completo, né, muito disciplinado, é um dos alunos que eu tenho mais assíduos no projeto hoje, e ele sempre treina muito duro, ele é um menino muito focado, ele escuta o que eu falo, e ele tem uma tranquilidade muito grande na hora da luta, ele não se assusta com os golpes, eu acredito que isso faça um diferencial para ele poder manter o ritmo da luta, e toda vez no intervalo a gente faz um novo ajuste, a gente vê o menino que lutou com ele é um menino muito duro, uma equipe que é a nossa parceira mesmo aí, que é o pessoal do Marco Guerra, a gente sempre se encontra, sempre se ajuda nos eventos, e para a gente é uma honra estar lutando com eles de novo, de pegar um garoto bruto, que também não nos deu uma luta fácil, nos deu um trabalho para poder conseguir ganhar, e é isso, é andar para frente e trazer essa nova geração que vem aí para nos substituir, né. E você assinando embaixo, né, Nadinha? Sempre. E aproveitar para agradecer também, né, porque hoje o projeto social Anjo de Luba, ele foi apadrinhado pelo Instituto Menos de Mim, que é um instituto que está sediado lá, onde nós trabalhamos o nosso projeto social, e as inscrições, alimentação, gasolina, tudo que nós viemos competir hoje, veio através deles, que foram eles que fizeram o pagamento, as doações, para que a gente pudesse estar competindo hoje. É que bacana, tem sempre um anjinho da guarda, por isso esses anjos estão de luvas. É, por isso que eles são de luvas. Domingou, vocês ganharam, agora a Renatinha Online, que eu ouvi bem alto o nome da equipe de vocês. Vamos lá? Um, dois e... Fui! Anjos de Luba! Fui, meus amores!